Cheio de louças, voando ouando mais com essa vida Incapiando, Incapiando, Incapiando Incapiando, Incapiando, Incapiando Oh, I'm broken, oh, my father Oh, I'm broken, oh, my father Agora a sua filma que ela vai cantar separado. Por que que é de horror? Que horror! Mais alto! Tudo é assim, gente. É isso aí? É isso aí? Onde eu te declarei O canel diz, honri o meu nome Você que me encontrou, canel brilho Cruz na mente, eu vou pra tu fazer Me dará com quando for falar de mim O canel diz, honri o meu nome Será que eu já quase vou dizer Que vou ter a sua vida Oh, 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 oh Não sei mais o que eu tenho que fazer Eu vou ter a sua vida E você me adora E me acha fora Mas vai eu ter embora pra perceber E você me adora E me acha fora Mas vai eu ter embora pra perceber Você vai me ouvir como saber Só os seus propites na sua mão Mas vai ser oi, 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 oi Só não te enxerga o teu nome Não importa se eu sou o que você é Não é, não é, não faço o autor dessa noite Mas vai ser o autor dessa noite Muito bom Forne o seu nome Será que hoje eu posso ir acontecer Poder a sua vida Oh, 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 oh Não sei mais o que eu tenho que fazer Eu não sei assim Que você vai embora E me acha fora Você vai embora Pra ver se eu me lembro Que você me adora E me acha fora Eu não sei nem eu ir embora Pra ver se eu me Que você me adora E me acha fora Eu não sei nem eu ir embora Pra ver se eu me Que você me adora E me acha fora Eu não sei nem eu ir embora Pra ver se eu me lembro Eu não sei o que eu estou morrendo Eu não sei o que eu estou morrendo Uhul, parece que é um horror.